Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O depoimento do ex-secretário adjunto de saúde da Suzã, João Paulo Marques, acontece neste momento na CPI da Saúde na Assembleia Legislativa. Foi ele que assinou a nota de empenho que sacramentou a compra de 28 respiradores de uma empresa cujo principal negócio é a loja de vinhos Vineria Adega. O preço pago, quase 3 milhões de reais, é considerado suspeito pelos deputados. Em mais de uma hora de fala, João Paulo deu declarações evasivas, disse, por exemplo, que assinou o documento sem saber dos detalhes da negociação, que não tinha o completo domínio do assunto e que isso era a responsabilidade da área técnica que organizou a dispensa de licitação naquele momento. Segundo João Paulo, toda a movimentação burocrática deste negócio foi eletrônica e isso permitiu a rapidez no pagamento. O negócio foi empenhado no dia 8 de abril e o pagamento feito estranhamente no dia 9 de abril. João Paulo também revelou a influência da marqueteira Carla Polack na Suzã. Disse que ela chamou uma reunião na sala oval da Casa Civil com diversos secretários, entre eles, Dayana Merria, que era executiva da Suzã e já prestou depoimento nesta CPI. Por conta dessa revelação de João Paulo, os deputados vão convocar Carla Polack, que vive em São Paulo e faz toda a comunicação do governo, para depor na CPI. Eu sou Gerson Severo Dantas, do portal Norte de Notícias, e acompanhe mais informações ao longo do dia aqui conosco.